Chegue mais perto, Rafael. Rafael, meu filho, eu tinha um filho varão e não sabia. Dê-me a sua mão. Eu o odiei tanto. Você me odiou tanto, filho. Ele sabe que foi você quem o salvou. Não fui só eu. Eu fui genço, justo. Bastião e Ricardo, eles ajudaram a tirar o senhor de lá. Os que mais me odiaram nessa vida. Frei José. Um homem pode se arrepender na hora da morte, não pode? Sim. Sim, pode. Claro, claro, senhor varão. Pode pedir perdão, não pode? Se esse admirável bastardo, apesar do ódio que sente por mim, me chamar de pai. Eu quero que o senhor tome todas as providências, todas as providências, para que ele seja reconhecido como meu filho. Eu estou lhe pedindo perdão, mestizo, bastardo. Eu sou como a garça triste, que vive à beira do rio, diga, pai. Faz orbaradas da noite, fale, pai. Faz entrepente frio. E só o que eu quero ouvir, ela vai. Faz entrepente frio. Pá. 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 E se você puder, se você conseguir, filho, me dê um abraço, o único e derradeiro que nós recebemos. Por favor, Rafael. Por favor, meu irmão. Pai. Pai. Filho. 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 Pai. Pai! Pai. 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 Amém.